Os videogames de última geração como Playstation 5 e Xbox Series são certamente os atuais sonhos de consumo de muitos jogadores hoje em dia, mas também há aqueles que ainda preferem bons e velhos consoles clássicos como Super Nintendo e Mega Drive. Na hora de se entreter, esses jogadores mais nostálgicos são os chamados de retro gamer, mas muitas pessoas, principalmente os mais velhos, que acham que só os jogos antigos que são bons. Bom, sinceramente, eu acho uma atitude meio ignorante da parte dessas pessoas, porque se abrissem mais a cabeça, iriam ver que existem muitos jogos bons hoje em dia também. Algumas pessoas acham que ser retro gamer é só jogar games antigos, e ele só gosta de lembrar a infância, ou só é nostálgico mesmo. Mas ser retro gamer é muito mais que isso. Eu nasci em 1984, portanto não sou da época do início dos arcades, mas em compensação eu pude acompanhar na minha infância o surgimento dos videogames de 8 e 16 bits, assisti muito também e joguei Alex Kidd no Master System e Mario no Nintendinho. Eu ia em qualquer boteco de esquina para jogar fliperama, como Cadillac em Dinossauros, Street Fighter 2, na adolescência eu me divertia com a guerra do Super Nintendo e Mega Drive e seus jogos incríveis, como Sonic e Super Metroid. Eu gosto de jogar, de colocar o cartucho, ligar o videogame e jogar. Por mais que os consoles modernos tenham jogos incríveis, eu não tenho paciência de instalar jogo, esperar baixar uma atualização, ou ver cutscenes intermináveis para depois tentar entender um pouco da história do jogo para depois, quase meia hora, começar a jogar. Eu adoro sprites e acho que um bom trabalho de pixel art é algo lindo. Gosto do impacto histórico que alguns jogos tiveram e pensar que os programadores foram inteligentes e conseguiram fazer jogos memoráveis com recursos escassos. Há uma quantidade enorme de bons jogos já lançados que eu ainda não joguei o suficiente. Eu sou nostálgico? Claro, mas essa não é a única razão de eu ser um retro gamer. Não pensem que eu sou alienado, que não jogo jogos atuais, mas no fim eu acabo me divertindo mais com jogos antigos e para mim o que importa é a diversão do jogo. O grande barato de gostar de retro gamer é quando você pode chamar os amigos que cresceram junto com você na época de ouro dos videogames e pegam os cartuchos e jogam o dia inteiro e percebe que você e os marmães em sua volta voltaram a ser criança novamente. Essas mesmas afirmações e desafios que a gente fazia na época. E lá atrás, quando a vida era bela, simples, aliás, ser retro gamer é fazer amigos de verdade, coisa difícil hoje em dia, e saber que a internet nenhuma substitui o prazer de jogar com amigos ao seu lado, pronto para começar a te zoar dependendo do jogo. Ser retro gamer, no caso, é ter tido sorte de ter nascido há mais tempo e acompanhar a evolução dos games e ainda tem a satisfação décadas depois soprar um cartucho e estar nem aí para a resolução da tela. A diversão é o prazer de jogar. É isso que importa. Falam que ser retro gamer não é apenas aquele que lembra da infância ou adolescência, que agora tenta rever tudo isso novamente. Por um lado, eu até concordo com tal afirmação, já que precisamos abrir as portas para os jovens de hoje em dia ter acesso à história da evolução dos videogames, que disso gera um novo mercado. Porém, retro gamer, na concepção da palavra, é o mesmo aquela pessoa com pouco mais de 6 anos que vivenciou a década de 80, posteriormente a na década de 90, toda a história dos videogames e ainda viu incríveis avanços de gráficos, de música e enredo, tanto que nessas de retro gamer, a maioria tem entre 30 a 50 anos. Então, neste modo dizer que retro gamer é aquele que gosta de velharias. E para mim, é um conceito inacabado, pois ser retro gamer é quem viveu aquela realidade, assim como um soldado que ao invés de ver os conflitos por vídeos e documentos, ele viveu aquilo intensamente. Ser retro gamer é aquele que vivenciou a época e a realidade como eu vivi e como muitos de vocês também. E não existe outra afirmação para isso. Ser retro gamer é gostar de jogos antigos, simplesmente isso, é apreciar os games antigos e se divertir com eles, por mais simples que eles sejam. Eu acho que retro gamer é simplesmente a mistura de nostalgia com o reconhecimento da eternidade de alguns games. Eu não consigo ver jogos como Super Metroid ou Super Mario 3 e afins ficando velhos. Eles sempre vão te divertir. Se você der uma chance, para eles, eu acho que geralmente a pessoa critica o lance de ser retro gamer por um apego ao exagero ao passado. Já vi e senti um pouco disso, então tem que ver se o cara está jogando por apenas relembrar ou se realmente joga porque gosta mesmo. Como alguém que escuta o Metallica, até hoje não se cansa, depende de cada um. Mas eu acho que ser retro gamer é curtir e respeitar os jogos antigos, em maior ou em menor grau. É tirar a diversão daquilo. Eu acho que todo mundo é meio retro, tirando esses moleques de hoje em dia que só curtem free fire e jogos mobiles. Só para constar, tenho 40 anos e jogo videogame e fliperamas desde 1990. O melhor console de todos os tempos, em minha opinião, com certeza é o Mega Drive. Mas sinceramente, eu acho que é uma escolha. Se deve mais pela época que ele foi lançado e pela intensidade no qual eu jogava os games e pela qualidade do console em comparação aos demais sistemas. E também gosto. Ser retro gamer é ser anteporal. É gostar de games do que eles são e não do que eles vestem. Da mesma forma que é um bom game, se torna um game antemporal, o gamer se torna retro gamer. E ser retro gamer é um estilo de vida. Mas sem precisar de abrir mão da modernidade. Atualmente eu possuo um PC que roda jogos atuais. Não vou dizer que ele está encostado, pois eu jogo de vez em quando. Mas os consoles que mais me diverti são os de 8, 16, 32 e 128 bits. E jogar esses jogos atualmente e lembrar daquela época que eu valorizava e o que eu vivi naquele tempo. Tempo que foi muito divertido e que hoje eu compartilho com vocês. Sou um jogador retrô porque valorizo a minha infância. Eu valorizo a história dos videogames. Assim como eu gosto de ouvir metal da década de 70, 80 e 90. Assim como eu gosto de jogar os videogames de lá das gerações anteriores. Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o vídeo. E também, agora o YouTube tem um novo recurso de hypar os canais pequenos. Se puder, deixe em seu hypar para me ajudar assim, ajudar a divulgar o canal. Bom, galera. Vou indo nessa. E valeu, falou. Até a próxima. E ó... Fui!